Agora você vai ficar por dentro de tudo o que diz respeito a cuidados com os pés. É hora da coluna Pergunte à Doutora Renata Ide, aqui no Saúde, Beleza e Bem-Estar. Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados que a gente precisa ter com os pés agora no verão. Então é muito importante que os pés estejam sempre muito hidratados e a gente tem que tomar bastante cuidado com a transpiração que a gente tem nos pés dentro do sapato. Então tem algumas pessoas que tem mais tendência a transpirar e o pé vai ficando úmido por dentro do sapato. Essa umidade, ela prejudica muito a qualidade da nossa pele. Por quê? Sempre que a gente tem calor e a gente tem umidade, a gente favorece a proliferação dos fungos, que vão fazer aquelas micoses, tanto nas unhas, que ficam com aquelas massas embaixo da unha, fica uma coisa dolorida. As mulheres acabam pintando para esconder aquela micose, mas é uma coisa chata, difícil de tratar. Leva bastante tempo porque a gente depende da velocidade e do crescimento da unha. E quanto mais transpiração e mais úmido fica o pé, a gente tem uma maior tendência para ter esses fungos. Mesmo a gente tendo todo o cuidado com a manicure, que os produtos sejam bem esterilizados, que sejam de bastante higiene, a umidade e principalmente os sapatos mais fechados favorecem muito a proliferação dos fungos. E além deles estarem diretamente na unha, eles também podem causar lesões entre os dedos. Então são as famosas frieiras, entre os dedos começa a cortar, machucar, fica ferido, muitas vezes fica dolorido. Às vezes começa com uma coceirinha, uma coisinha que fica incomodando, mas não muito. Até alguns casos que realmente incomoda muito e a pessoa fica até com dificuldade de caminhar. Então a gente deve sempre hidratar bastante o pé, manter sempre a higiene. Se é uma pessoa que sua muito, se precisa usar meia e sapato fechado, andar com várias meias na bolsa durante o dia para ir trocando, para tentar deixar o pé o mais seco possível. Uma dica boa para quem transpira muito no pé é usar um desodorante na planta do pé. Então a gente pode pegar um desodorante, mesmo que seja de axila, daqueles que são antitranspirantes, e usar eles na sola do pé e inclusive entre os dedos quando eles não estão machucados para manter o pé mais sequinho agora durante o verão. Isso diminui a umidade e vai impedir que o pé fique escorregando dentro do sapato e não vai deixar dar aquele cheirinho desagradável que ninguém quer ficar no pé. Outro cuidado que a gente tem que ter é não lixar muito os pés. Então principalmente algumas manicures, alguns podolos gostam de lixar muito a planta dos pés até que a pele fique muito fina. Nem sempre isso é bom. Quando a pele fica fina demais, ela perde a proteção. Então ela fica mais suscetível a um machucadinho dentro de um sapato, alguma coisa assim. E uma feridinha no pé é uma coisa que é sempre difícil de cicatrizar. Porque você está sempre pisando em cima, tem sempre peso. O trauma é um fator que piora a cicatrização. Então a gente tem que ter bastante cuidado com os pés. Lembrar também dos diabéticos e de quem tem a pressão alta. Principalmente esses dois casos, a gente tem uma diminuição da sensação motora e a sensação mesmo cutânea. O que acontece? Às vezes a pessoa tem um machucado, tem uma queimadura e ela não percebe isso. Se você tem um foco de um machucadinho que você não tratou e aquilo vai se mantendo, aquilo é uma porta de entrada para vir uma bactéria e causar uma infecção grave. Então a gente vê vários casos, principalmente de quem tem o diabetes mais complicado, que aquilo vai se perpetuando e vai virando uma infecção grave. Em alguns casos a gente precisa até amputar. Então o cuidado com os pés é muito importante. As pessoas que têm mais idade, que já têm essas doenças que acometem os nervos, é bom que sempre prestem atenção na hora de sair do banho, quando for dormir, dá uma geral, olha bem o pé, cuida, passa um creme sempre para hidratar, para manter o tônus, manter a elasticidade da pele e assim a gente fugir dessas lesões dos pés, que são bastante chatas e acometem bastante agir. A gente está aqui no Shopping Várdia, na sala 609. Nosso telefone lá é o 2643 0747. A gente está na internet, no www.clinicadotorarenata.com.br E a gente está também no Facebook, Clínica Doutora Renata Ide. Um beijo e até mais! Daqui a pouco, saiba como foi o primeiro encontro de saúde e bem-estar de Teresópolis. O Saúde, Beleza e Bem-Estar volta já! E aí E aí E aí E aí